Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, se cuidando. Vamos dar início a correção da revisão sobre o capítulo 10, matéria e energia, a composição do universo. Vamos com o exercício 1. Se um corpo tem massa de 20 gramas e um volume de 5 centímetros cúbicos, qual a sua densidade? Lembrando que a fórmula de densidade é igual a massa dividido pelo volume, beleza? E nós temos os seguintes dados, o volume é de 5 centímetros cúbicos, a massa é de 20 gramas, qual é a sua densidade? Morezinha galera, aplicando na fórmula, densidade é igual a 20 dividido por 5, densidade é igual a 4 gramas por centímetros cúbicos, beleza? 2. Determine a massa de um corpo cuja densidade é de 5 gramas por centímetros cúbicos e um volume de 3 centímetros cúbicos. Nesse caso, densidade é igual a massa dividido pelo volume, porém nos dados, ele nos dá o volume de 3 centímetros cúbicos e a densidade de 5 gramas por centímetros cúbicos, pois ele quer a massa, beleza? Aplicando a fórmula, 5 é igual a massa dividido por 3, o 3 está dividindo, passa para o outro lado, fazendo a operação inversa, que é a multiplicação. Então, massa é igual a 5 vezes 3, massa é igual a 15 gramas, beleza? 3. A densidade do selênio é de 4,79 gramas por centímetros cúbicos. Qual a massa de 6,5 centímetros cúbicos de selênio? Então, densidade é igual a massa sobre o volume, percebam que ele nos deu o volume de 6,5 centímetros cúbicos e nos deu a densidade de 4,79. Ele pediu a massa, beleza? Então, aplicando a fórmula, substituindo os valores, 4,79 é a densidade, é igual a massa que nós queremos descobrir, dividido pelo volume, que é de 6,5. O 6,5 está dividindo, ao passar para o outro lado da igualdade, passa realizando o inverso, que é a multiplicação. Então, ficará 4,79 vezes 6,5, que no caso dá 31,135 gramas, beleza? 4. Em Júpiter, a aceleração da gravidade vale 26 metros por segundo ao quadrado, enquanto na Terra é de 10 metros por segundo ao quadrado. Qual seria, em Júpiter, o peso de um astronauta aqui na Terra corresponde a 800 milímetros? Então, relembrando a fórmula, peso é igual a massa vezes a gravidade, beleza? E é importante observar que nós temos dois planetas diferentes. Nós temos a Terra e Júpiter, beleza? Vamos começar pela Terra. Isso por quê? Ele nos deu o peso do astronauta na Terra, beleza? Que, no caso, seria de 800 milímetros. E ele nos deu a gravidade da Terra, que é de 10 metros por segundo, porém, ele não nos deu a massa. Então, calculando a massa do astronauta, peso é igual a massa vezes a gravidade, 800 é igual a massa vezes 10. O 10 está multiplicando pelo M, ao passar para o outro lado da igualdade, passa dividindo. Então, é 800 dividido por 10. Então, a massa é igual a 80 quilos. E é importante a gente calcular a massa, pois a massa não muda de um planeta para o outro. O que muda é o peso. Então, sabendo que em Júpiter já tem a aceleração da gravidade de 26 metros por segundo ao quadrado, e a massa que nós identificamos, que é de 80 quilos. Então, peso é igual a massa vezes a gravidade, peso é igual a 80 vezes 26, peso é igual a 2.080 newtons. Beleza? 5. Relacione as colunas. A. Compreensibilidade. B. Massa. C. Impenetrabilidade. D. Inércia. E. Extensão. Extensão é a mesma coisa que o volume. Então, a matéria ocupa lugar no espaço é o volume, ou extensão. Duas porções de matérias não podem, ao mesmo tempo, ocupar o mesmo lugar no espaço. É impenetrabilidade. Quantidade de matéria de um corpo é a massa. A matéria só modifica seu estado de repouso de movimento quando sua ação de forças é inércia. E, por último, a ação de forças da matéria reduz o seu volume, que é a compreensibilidade, letra A. Beleza? 6. Considere as seguintes densidades em gramas por centímetros cúbicos. O alumínio tem a densidade de 2,7, o polietileno em 0,9, o carvão em 0,5, o diamante em 3,5 e a água em 1. Ao serem adicionados em água pura, em temperatura ambiente, pedaços de cada um desses materiais, observa-se a flutuação. Os materiais que possuem densidade menor flutuam. Como, no caso, é a água, seria o polietileno com 0,9, que é menor do que 1, e o carvão com 0,5, que é menor do que 1. Então, no caso, seria a letra B de bola. 7. Considere os processos seguintes. 1. Azedamento do leite. 2. Precipitação da chuva. 3. Adição de álcool à gasolina. 4. Aparecimento de uma fruta. 5. Enferrujamento de um prego. Os processos que exemplificam somente fenômenos químicos são o azedamento do leite, pois nós vamos deixar de ter leite. O aparecimento de uma fruta, pois a fruta está em decomposição. E, por último, o enferrujamento de um prego. Então, seria 1, 4 e 5 letra C. Beleza? Galera, qualquer dúvida, estou no grupo à disposição de vocês. Tá bom? Um abraço, galera. Tchau, tchau.